Fala galerinha! Aqui quem tá falando com vocês é Slim Shade e novamente trazendo pra vocês LEGO Jurassic World, o mundo dos dinossauros. No primeiro episódio, pessoal, eu fiz o prólogo, que é o comecinho do jogo, e agora tá no momento da gente decidir por qual história que a gente vai começar. Jurassic Park ou Jurassic World. Eu vou carregar o nosso game aqui, aqui a gente não vai perder nada. Então, eu decidi começar pelo Jurassic Park pra começar a história na ordem correta, ordem cronológica, como a gente fala. Traduzi o jogo totalmente, pessoal, porque já que no primeiro episódio foi em inglês, eu ainda não conhecia direito como traduzir e tal, agora ele tá com legendas e áudio, totalmente em português. Creio eu, né? Até a parte que eu testei aqui, deu certinho. Agora vocês podem ver aí que, se eu for pra esquerda é Jurassic Park, se eu for pra direita é Jurassic World. Como eu já decidi meu trajeto, eu vou pro Jurassic Park. O Indominus pode aguardar um pouquinho. Vamos focar primeiro no Tiranossauro Rex. Então aqui agora é a hora que a gente começa nosso trajeto, vamos lembrar aqui os golfos. Jurassic World. Fica a vontade para levar o transporte até o complexo principal. Vocês podem ver o áudio totalmente em português, junto com as legendas. Eu mantive as legendas pra vocês não entenderem o que eles estão falando. Aí se no próximo, se vocês acharem que dá pra entender, eu posso tirar a legenda e deixar só o áudio. Eu vou vir pra cá só pra pegar as moedas. Porque pelo que me falaram, essas moedas aqui é pra comprar dinossauros, se eu não tô enganado. Lá embaixo também tem lugares pra gente poder acessar, mas eu não vou demorar tanto assim não. Eu vou ser mais objetivo no vídeo pra render um pouco mais o episódio pra gente. Vocês podem ver o cara avisando pra gente que os jeeps estão ali. Vocês podem ver que tem muito, muita coisa pra quebrar, pessoal. Então vai demorar muito se eu for quebrar tudo. Então eu meio que vou cortar essa parte do caminho aqui e vou direto. Não vou pegar as moedas não. Vou pegar só algumas, só as que eu vejo que tá próximo e tal. É mais fácil a gente ir direto pro veículo. Agora, vamos atropelar esses dois aqui, que eles estão no caminho. Pera aí. Vamos rodar aqui a câmera pra gente poder acelerar. Roda dura, que só vendo, né? Por isso que eu não tirei a cartela de motorista até hoje. Vamos lá. Aqui a gente, o nosso caminho continua aqui. Aqui perto eu vou quebrar tudo, pessoal, porque eu já tô aqui mesmo. Então não faz muito sentido largar eles aqui. Como eu falei pra vocês, o que eu vejo que dá pra pegar, com certeza, eu vou pegar. Se você precisa de peças sobressalentes, pegue no depósito e não de um dos painéis de controle. Fazer aqui, montar o nosso painel pra poder abrir o portão pra gente poder entrar no parque. Aqui é quando eles estão chegando no parque, pessoal. Eles acabaram de sair do helicóptero, como vocês viram. Estão chegando no helicóptero. Uma outra dica pra vocês que nunca jogaram, quando você, o personagem, não pode utilizar o painel, olha bem, o outro bonequinho que você tem que usar fica se apresentando, olha lá. Você viu ele levantando a mãozinha e dando um tchauzinho? Ele mostra pra você que é com ele que você tem que jogar. Eu achei muito bacana isso. Agora é aquele esquema lá das setinhas. Pronto, deu. Sucesso. O portão abriu. E até é bom manter a legenda, pessoal, porque eu não consigo ficar calado. É mais fácil pra vocês entenderem. Agora é uma das cenas mais impressionantes desse filme. Nessa parte aqui. Eu sei, porque antes eu fiz o teste pra você testar o idioma, né? Então vocês vão ver e acompanhar agora aquela primeira cena do Joachim Park. Os investidores que eu represento estão preocupados. Se eles não se convencerem em 48 horas, eu não me convenço. Forço você a fechar, John. Quem já viu o filme já sabe que cena é essa. Esta planta está extinta desde o período Cretáceo. Quer dizer, isso... Um dinossauro. Vamos enriquecer esse lugar. E é até bom deixar a legenda, porque aparece o nome do personagem do filme que está falando. Olha só. O T-Rex corre a cinquenta quilômetros por hora. T-T-Rex? Uhum. Tem o T-Rex? Uhum. Repita. Temos um T-Rex? Ah! 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 Doutor Grant. Minha cara, doutora Settler. Bem-vindos ao... Jurassic Park. Essa cena é muito linda. Até no Lego ficou bonita. Vou te mostrar. Agora a gente já vai tomar o controle de novo aqui. Já tomou o controle. Não tem como a gente interagir com o dinossauro, pessoal. Vai por mim. Eu tentei. Tem muita moeda nessa parte aqui, então eu não vou enrolar muito não. Bora. Vamos brincar um pouquinho de GTA aqui agora. Pronto. Vamos quebrar aqui. A gente vai usar a unha do Raptor para cortar a corda para poder liberar a continuação. Aqui. Aqui não é com ele não, aqui é com ela. Vamos fazendo aqui as coisas mais rápidas. Aqui a gente tem que construir o portão, olha só. Para ele poder abrir. Para a gente passar. Estranho. Ele me chamou aqui, mas não tem como usar ele. Ficou meio confuso disso. Vou mostrar para vocês. Eu tenho como eliminar os NPCs, olha lá. Só que depois de um tempo ela volta. Olha lá. Ela volta depois de um tempo. Ela volta quase que instantâneo. Pronto. O portão está aberto. Vamos entrar agora para o centro de visitantes lá. Quem olha a quantidade de portão que a gente tem que passar para poder chegar lá, se deve se perguntar, né? Como que um parque desse deu a falha que deu na segurança? Vou pegar aqui o carro. Oh, caramba. Não é para você, não. Aqui, vamos entrar aqui. Vamos direto. Vamos quebrando só o que der para a gente quebrar aqui pelo caminho. Nosso caminho é por aqui. Então a gente vai parar aqui. Caminho é aqui, pessoal. Está vendo a setinha assim? Indicando. Mas eu vou pegar essas moedinhas que estão por aqui. Não custa nada pegar elas. E vamos continuar a história. Você vai encontrar um ótimo fato sobre dinos logo. É o parque de diversões mais avançado do mundo. Olha só, pessoal. Mais avançado do mundo. Por que não se sentam? Eu vou deixar vocês acompanharem toda a história. Tem bilhões de cadeias de DNA. O elemento básico da vida. Há cem milhões de anos, havia mosquitos. Como hoje? Às vezes, depois de ficar um dinossauro, o mosquito causava numa árvore e ficava preso na seiva que fosse desigual. Isso é o que chamamos de âmpar. Usando técnicas sofisticadas, os cientistas do Jurassic Park extraíram o sangue conservado do mosquito. Olha, pessoal, que comédia. É muito divertido. Aquela cena do Nascimento do Velociraptor, pessoal. Bom dia, senhor. Perfeito. A cena do primeiro filme. Olha que diferença. A maquininha dá umas pancadas. E reconhecem a primeira criatura que veio. John, esse tipo de controle é impossível. A evolução nos ensinou que a vida encontra um meio. A frase mais famosa desse personagem nesse filme. Ah, é um Velociraptor. São mortíferas aos oito meses. Letais. Já caçei coisas que podem te caçar. Aquele personagem que a gente jogou no comecinho. Vão a 80, 100 quilômetros por hora. Elas se lembram. Aquela cena da alimentação dos raptores. Lembra? Que eles vão conhecer o local onde ficam os raptores. E tem uma vaca para alimentar. Então agora vamos fazer essa parte da vaca. Vamos, vamos. Vamos pegar uma arma aqui. Eu sei que eu tenho que fazer aquilo ali. Como eu disse para vocês, eu tenho uma gravação separada. Que eu só uso para jogar mesmo. Para ver como é a história e tudo mais. Tem a gravação... Como é que fala? Eu tenho o meu carregamento da gravação que eu faço para vocês aqui. Na minha outra gravação eu estou exatamente nesse local aqui. Vamos continuar aqui. Vamos construir aqui o equipamento para a gente colocar a vaca em cima para poder levá-la para os raptores. Eu estou fazendo bem rápido isso aqui, pessoal. Assim está melhor. Agora é só pôr a vaca. Isso não faz parte do painel de controle do setor? Vamos seguindo aqui. Aquele rastreador que vocês viram na primeira parte do jogo. Estou evitando de falar muito para vocês poderem conseguir acompanhar a história. Mas se vocês preferirem que falem mais, que falem mais... Aí vocês têm que me avisar. Eu acho que assim fica mais legal. Vocês acompanhando a história. É muito fácil, pessoal. Não tem segredo nessa parte do jogo. Eu não vou lá ainda na vaca. Porque eu tenho que fazer uma coisa com essa arma aqui. Eu tenho que quebrar quatro câmeras dessas. Estou pegando as moedinhas aqui. Uma moeda de ouro aqui. Vou pegar essas moedas aqui também. Eu tenho que quebrar quatro câmeras para ganhar um item aqui que faz parte do jogo. Porque eu não sei para que serve esse item ainda. Mas pretendo descobrir. Aqui. As câmeras estão ali, pessoal. Pronto, pessoal. Olha lá. Peguei esse item aqui. Eu não sei para que serve, mas... Eu sei que tem que pegar. Mas como eu falei que eu vou direto para a história. Então vamos... Sem perder tempo. Deixa eu trocar para o outro personagem. Que é com ele. Que vai funcionar aqui agora. Seguir aqui as moedinhas. Que é o caminho que a gente tem que fazer aqui. E vamos lá. Essa parte aqui, como eu tinha explicado na primeira parte. É somente segurar o cá. E quando é para cortar, você fica apertando o cá. Os animais, pessoal. Tem como você montar neles. Em cima deles. Vai aparecer aqui agora um atalho falando sobre isso. Mas não... Já estou adiantando para vocês. Está vendo? Esse atalho aqui fala isso. Que dá para você montar os animais. Aí você joga com eles. E é isso aqui que tem que fazer. Basicamente é isso. Agora é a hora de levar eles. Eles vão avisar agora que está na hora da alimentação. Só que repararam? Tem um cara... O cara que tem que ligar o trator está dormindo. Olha lá. Olha o retardado caindo. Eu tenho que dar um tiro ali. Eu vou com esse personagem aqui mesmo. Não precisava ser com ele não, mas eu vou com ele para... Não. Vou com ele mesmo. Evitar. Demorar muito. Essa parte vai ficar mal feita, pessoal. Porque eu não importo o personagem que eu usar. Acontece uma coisa diferente. Eu já tentei. Acontece com outro personagem. Então isso aqui não vai fazer muita diferença para vocês. Pronto, pessoal. Bom apetite! A hora que eles chegam para ver a alimentação. Olha que legal. O que estão fazendo? Como acontece no Lego. Alimentando-os. Olha lá, pessoal. A vaca foi para o trator. Essa é a teoria do caos. Olha a vaca que botou o cara de alimento no lugar dela. Vovô! Criança! Que saudade! Aí o cara sai todo sem roupa lá. Sai só de cuequinha essa vacação. É bom vocês verem essa parte. Vocês vão entender como funciona o Lego. Não tem motorista? Vocês vão ver que é tudo baseado em comédia. São elétricos. Eles correm nesse trilho aqui. Não poupeite os pesos. Ainda não entendo bem o caos. Como o efeito borboleta. Uma borboleta bate as asas em Pequim e chove em Nova York. Aquela cena do Triceratops. Eles vão tentar ajudar o Triceratops. E a mulher ajuda mexendo na bosta do cavalo. Não, do dinossauro. Agora a gente vai ter que fazer isso. É bem divertida essa parte. Fica bem engraçado. Uau! Não tenho medo. Está tudo bem. Ela está doente. A menina zarada, né? Que todo bicho... Todo bicho espirra nele. Eles colocaram isso desde o começo do jogo. Claro. Parece que acontece a cada seis semanas. Preciso olhar as fezes dos dinossauros. Viu a cara do cara? Muito engraçada a cara que ele faz quando ela fala que tem que ver as fezes. Beleza. Então vamos passar para ela e vamos começar a parte da história. Ali eu posso salvar, mas eu não vou salvar. Eu vou direto. Vamos lá. Você aperta o K, ela mergulha no bolo de merda do dinossauro e busca uma coisa para curar ele. Está vendo ali? Ela está com uma cenoura. É como se ela estivesse fazendo a cura para o dinossauro. Olha na cabeça da dinossauro e vai aparecer. Espera aí. Vou mergulhar nessa aqui. Acho que essa aqui tem que ser a primeira. Eu errei. Olha na cabeça dela. Está vendo lá? Espera aí que eu tenho que... É um lilás do caribe? É. Sabemos que é tóxico. Mas os animais não podem. Tem certeza? Absoluta. Esse cara aqui é o cuidador, né? Então ele é que faz tudo. Isso aqui é com ela. Então eu vou fazer isso aqui de uma vez. Depois eu vou voltar e pegar a cenoura para dar para ela de uma vez. Para vocês entenderem o que a gente tem que fazer. Olha que legal, gente. Esse pessoal que faz esses jogos LEGOs. Eu não conhecia os jogos LEGOs. Esse é o primeiro jogo LEGO que eu jogo. Mas é muito bacana. Está vendo que a cenoura sumiu? Eu vou ter que ir lá de novo. A cenoura voltou para cá. Vou só pegar a cenoura agora e levar para ela. Agora vocês vão ver. Ela está querendo uma cenoura para cura. Um picolé e uma maçã. Então ela sofre de envenenamento de melia. Agora eu vou vir aqui. Se bem que eu acho que aqui não tem nada. Acho que aqui é só mais para você aprender mesmo a usar isso aqui. Quase certeza. Mas não custa nada a gente olhar lá. Vamos lá. Está vendo? Não tem como eu chegar lá em cima. Aí eu mudo para o cara. Puxo a arma dele. E dou um tiro. Eu vou mudar para ela agora. E vamos pular. Agora a gente vai. Pega o dinheiro aqui. Vocês vão ver que não tem nada para a gente fazer aqui. É só quebrar algumas coisinhas aqui. Mas provavelmente vai ter alguma coisa para eu pegar aqui. Olha, é com ele. De novo, ele tem que rastrear. Ele acha uma coisa que pode ter feito mal o dinossauro. E ele rastreia para ver se realmente pode ser isso. Vocês podem reparar que toda hora o personagem que tem que realizar a ação que você está próximo, ele levanta a mãozinha e dá um tchauzinho para você ver ele. Essa aqui acho que é a parte da maçã. A gente vai quebrar essa árvore aqui para ganhar moeda. Pronto, olha a quantidade de moeda, pessoal. Muita moeda. Quem vai dar a fruta não faz diferença não. Eu estou dando com ela porque a maior parte das ações é com ela. Então vou dando as frutas com ela. Agora foi o outro picolé, que é naquela outra planta que eu coloquei. Agora o outro picolé está aqui em cima. É o único caminho que sobrou, né? Aqui vocês já vão conseguir ver que dá para jogar com o dinossauro. Na hora que você cura o dinossauro, você consegue jogar com ele. Vambora. Vamos vir aqui na frente dela. E curamos ela. Agora vocês vão ver que legal. A parte legal do Lego é essa. Olha lá, desbloqueei ela. Ela está bem de novo? Agora vamos lá. Vai, pessoal. O negocinho que eu falei para quebrar, viu? Olha, de novo. Não estou nem vendo. Vou tentar ir à cega assim. Olha lá, viu? Pegou ali o índio que ela precisava. Agora aqui, olha. Quebrou o carro. Vamos seguir. Quebrou uma árvore. Está vendo? É que a gente tem que montar essa ponte para os humanos passarem. Para poder ir do outro lado e criar uma ponte para o Triceratops passar. Olha que legal, pessoal. Agora você vai molhar aqui e aquelas plantas vão virar uma ponte para o dinossauro. Quem está acompanhando aí pode reparar que é muito simples o jogo com o dinossauro. O jogo com o dinossauro não, né? O jogo em si. O Lego Jurassic World é um jogo muito simples. Ele é gostosinho de jogar. E divertir muito jogando com ele. Vamos lá aqui. Agora a gente tem que montar isso aqui. Eu acho que quem vai poder usar isso aqui é somente o cara, porque ele é o responsável pelo parque. Agora vamos ativar aqui. Está vendo? Aparece lá. W. A. S. Que é para cima, para a esquerda, para a de baixo. A gente está botando ela de volta no cercado dela. Essa cena não tem no filme, né? Isso aí é o próprio criador do jogo que colocou. Vamos seguir aqui. Vamos com ela aqui. Quando passarmos nessa cerca, logo estaremos no centro de visitantes. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Aqui está mandando eu pular. Essa parte que você não bate. Você empurra a caixa, joga ela lá embaixo. Aí nela vai ter um item que a gente precisa. A gente vai montar ali uma... Não sei como é que chama esse tipo de coisa. É para a gente abrir ali. Para ela mergulhar na merda de novo. Literalmente. Pronto. Conseguimos essa parte. Agora a gente vem aqui. Pode ver. Tem até... Eu não sei se é percebejo. Percebejo não. É aquele rola-bosta que o pessoal fala. Dentro da merda. Eu consegui... Estou fazendo o jogo perfeito. Quando aparece isso, creio eu. Agora a gente coloca a manivela. E aqui a gente tem que ir apertando. Reparem lá em cima o portão se juntando para poder abrir. Animações muito simples, porém muito bem boladas. É um outro jogo dessa série que eu achei fantástico. Agora vamos brincar aqui com ela. Vocês repararam que eu não quebrei nada com essa disso aqui. Ela consegue quebrar tudo das moedas para a gente tranquila. A gente não tem esforço nenhum. Entenderam? E ainda ela vai abrir minha saída. Peguei um âmbar. E aqui a gente... Sai aqui do... Do cercado dela e deixa ela presa lá. Ela não consegue passar nesse buraco. Eu disse várias vezes que precisamos de trancas nas portas dos veículos. O número 151 na lista de problemas. Com tantos problemas que podem acontecer e os computadores não estão funcionando direito. Olha o gordinho que tenta... Sabotar o Schwarzer Park. Ficou muito engraçado. E os computadores em rede tiram bugs de 2 milhões de chaves de códigos pelo que me paga? Silêncio! Reparem que as falas são idênticas. Estão no setor do tiranossauro. São idênticas as do filme. Lembre-se. Embriões viáveis. O contrário não serve. Um milhão e meio se conseguiu tirar 15 espécies da ilha. Às 7 horas. Na Doca Leste. Bem pessoal. Terminamos o Bem Vindo ao Schwarzer Park. Esse foi o segundo episódio da saga que eu pretendo trazer completa para vocês do Lego Schwarzer Park. Então é isso. Se vocês gostaram deixa o like, compartilha e se inscreva no canal que você ajuda o meu canal a crescer. Se tiverem alguma sugestão, alguma dúvida ou eu cometi alguma garfa aqui no jogo. Podem reparar. Eu concluí com tudo que o jogo pedia. Vocês me corrigem aí no YouTube que vai me ajudar pra caramba. E então até o próximo vídeo pessoal. Em breve trago para vocês mais Lego Schwarzer Park. E valeu. Falows.